Mais uma que é sucesso! Alô, é banho do Brasil! Tô aqui com o Kinec, não larga do meu pé Não entendo como é que é Tô aqui com o Kinec, não larga do meu pé Não entendo como é que é Todo dia eu me acordo e quando abro a minha porta Olha lá, vem o que der O bichinho é tão sapico Que não larga do meu pé